Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Caio Sakiama, proprietário e mestre barbeiro da Corner Barbershop aqui em Curitiba, embaixador do Anacorrete. Antes de trabalhar com isso, eu era completamente infeliz no que eu fazia. Eu era representante comercial de um laboratório farmacêutico e aquilo não casava nada com o meu ideal de vida, com a minha essência, com o meu estilo de vida. Então, acabei mudando para o que é a minha essência, que é a arte. Sempre fui músico desde cedo, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de tatu, sempre gostei do lifestyle que a barbearia tinha, tem. Porque eu não era feliz no que eu fazia, os motivos também foi o meu filho que nasceu, foi por isso que eu larguei toda a minha carreira que eu tinha. Eu sou barbeiro há seis anos e a Corner também tem seis anos. Minha primeira experiência como barbeiro, eu quando eu entrei no mundo da barbearia, eu já era cliente de barbearias, eu já frequentava barbearias, já tinha uma noção de como era o mercado. Eu achava que as barbearias não colocavam identidade no tempo do trabalho delas. Um pouco do foco da Corner vem do que eu sou, do que foi minha criação. Eu sempre fui focado, sempre correi atrás do que eu quis. Tudo isso foi muito importante para eu determinar a identidade da Corner. Me espelhei em grandes barbearias, me espelhei em grandes marcas. Eu acho que 90% dos clientes que entram na Corner, eles já vêm para a Corner porque eles se identificaram com a marca. E acho que todos eles, todas as pessoas que entram pela porta, elas permanecem na barbearia. Não só pelo estilo, não só pela identidade da barbearia, mas também pela energia que a barbearia tem. Eles sabem que a gente está sendo verdadeiro, que a gente está querendo fazer uma amizade, que a gente está querendo formar um vínculo com ele. A gente não está sendo interessado na grana dele, a gente está interessado em ter um amigo novo aqui na barbearia. Todo cliente novo é um amigo novo, é um membro novo da nossa família que é enorme. Então eu acho que é isso que mantém os clientes aqui dentro. É a gente manter essa essência de barbeiro que recebe de braços abertos os clientes. Eu acho que só isso. Eu tenho uma noção, eu além de ser formado em barbearia, eu sou administrador também. As áreas que eu mais gostava de administração eram marketing e gestão de pessoas. E eu acho que o líder, ele é quem serve e quem mais faz e quem passa o exemplo das coisas. Eu acho que o líder, ele vai ser o que mais vai trabalhar, ele vai ser o que vai abrir a barbearia, ele vai ser o que vai fechar a barbearia, ele vai ser o que vai barrer o chão, ele vai ser o que vai limpar as coisas que ficaram no dia anterior, que às vezes nem foi ele que fez, mas eu acho que o mais interessante é esse líder, ele está presente, ele está servindo, ele está fazendo as coisas, ele está mostrando para os outros e puxando o carro. Porque o líder para mim é quem puxa o carro e não quem está ali e mandando os outros puxarem. Então isso é uma coisa que eu faço questão de ser, isso faz parte de mim, faz parte da minha criação como ser humano e isso eu nunca vou deixar de fazer, eu acho que é isso que falta muito nas lideranças de barbearia, em verdade. Desde que eu iniciei a Corner, a gente recebeu visita de várias pomadas e a Nuclehead foi uma das primeiras marcas que bateram na nossa porta para oferecer o produto. O Westyle combina muito com a Corner, eu sempre gostei muito dos produtos da Nuclehead, da qualidade dos produtos, é o que eu confio em vender para o meu cliente. Era um dos meus objetivos e metas dentro da profissão, era ser embaixador de uma grande marca nacional brasileira e eu acredito na marca, é por isso que eu vendo. Nada do que eu faço aqui na barbearia eu faço sem acreditar, eu era um barbeiro muito ruim. Eu era um cara que não tinha muita técnica, não tinha muita habilidade, não tinha muito olhar. Foi divisor de águas para mim, foi sede por conhecimento, foi buscar fazer recursos, foi buscar estar inserido no mundo da barbearia, foi buscar conhecer outros barbeiros, conhecer outras barbearias, conhecer marcas, enfim, eu acho que tudo isso faz parte da construção de um grande profissional e eu acredito que esse é o caminho para o barbeiro que quer se tornar um grande profissional, quer se aprimorar, buscar conhecer a sua profissão, estar inteirado na história da barbearia, saber de onde surgiu sua profissão e eu acho que isso é o mais importante. Eu no longo dos seis anos tenho mais ou menos uns 12 certificados de barbearia, dentre eles quatro são internacionais e o restante é de barbeiros daqui do Brasil mesmo e todo esse conhecimento eu busquei para trazer para barbeiros daqui do Brasil que querem e tenham o mesmo dinheiro. Tchau, tchau.